Canta o Milho Verde, que a mãe dá para cantar o Milho Grosso para Milho Verde, Milho Grosso. Não, há dois milhos. Uma Milho Verde, Milho Verde, foi lá lá, ganha essa música. Também que eu gosto. Eu também. Pitagal gosto, sim. Milho Grosso, Milho Grosso. Não, não, não. A letra é muito comum. O que eu ouvi era o Milho Verde, o Milho Grosso, tatuado na armeta. Agora pode ser o meu número de futebol. Agora já lia lá. Pode ser. Agora justamente no futebol. Há muita palhação. Muita imitização, muita pressão, muita... Ele, por exemplo, a música de Colímpia tem muita música a sonhar, se repararmos bem. Porque havia muitos estudantes a sonhar. Os pequenos eram sonhados. E, portanto, ali convergia muita luz e futuro do país. E eu, francamente, não sei se o Zé Calfonso conheceu o Brasileiro na Beira Baixa, se conheceu em Coimbra. Já o Milho é mais difícil ir para Coimbra. Porque é uma coisa que se acha do milho, é diferente. Agora, em Coimbra aquilo era um alfobre de músicas vindas de todo o país. É um fenómeno muito interessante que cresce de estudo, para o qual eu não tenho preparação. E, portanto, não ouso trilhar esses caminhos. Sou o risco de dizer as negras. É mais ou menos esta a impressão que eu tenho daquilo que conheço. Ouço humano, conheço os fatos de Coimbra e tudo. Aquilo parece uma versão ou prática de temas portulares. A tradição da balada, não é? A balada teóra foi. É. Mas a impressão ou prática, não é? O que eu quero dizer é que o termo aplicado à canção de Coimbra, ele é considerado ainda no século Xenal. Eu tenho uma compreensão. Eu penso que sim. Tenho uma compreensão do Hilário do século Xenal. Certo. Fábio. Sim, sim, sim. E, portanto, não é uma coisa que se rejeita assim. Não, mas são estudiosos coimbrais que estão a ligar. Só sei quem são. São, 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 são. Estudiosos coimbrais que estão a ligar. Eu não entro nessa gara porque, francamente, não é assunto que eu tenho a história. Portanto, eu não entro nessa gara. Se olhar, há um deles estudiosos que não eram poeta também. Isto é algo, não é? A propriação. A propriação. A capital e a propriação. O dos capitais é muito importante. Não é só a capital. As cegas do Porto não existem. Porto, o Porto comporta-se com o Leão. Os muito enormes. Os muito enormes também. Estou usando o projeto. Existe alguma forma, já mais ou menos, em Leão institucionalizada de unificar, de reunir, de colocar em diálogo todas as pessoas que se dedicam a estes temas, quer do ponto de vista literário, quer do ponto de vista musical, que estão intimamente ligados e que são possíveis de distinguir, no sentido de, de facto, nós tivemos aqui, por exemplo, uma vez uma sessão muito interessante com o Jorge Ribeiro, ali na Universidade de Aveiro, que trouxe muito a uns brasileiros que nos tocaram umas modinhas, uma coisa maravilhosa. Entretanto, pronto, há a efetiva de uma reviver anédia, mas haverá muito mais gente a trabalhar nestes assuntos, para além de vocês, cada um na sua vertente, o Arnaldo Sareta, portanto, quando os vão receber, mais do ponto de vista literário, o José Cerdinha, mais do ponto de vista musical, etc., mas o que a gente conclui, dá-me uma ideia, eu como espectador, como ouvinte, o que a pessoa vem a aprender, o que eu concluo é que isto é uma fusão tão grande, tão grande, tão grande, que é como se fosse um batido, não é? Quer dizer, misturaram-se uma quantidade de ingredientes e tudo isto, porque também já tivemos aqui o nosso malumbrado, infelizmente, João Oito Arrigou, que fez parte dos corpos sociais da nossa associação, que nos apresentou uma bela coisa sobre o Lundum, e até ele fez uma tese atualmente aqui sobre um músico portuguense, que era uma pessoa bastante ligada a essas coisas, só que como era muito modesto, não andava nas vistas, era até fisicamente uma pessoa muito fininha, muito pequenina e tal, mas foi uma pena ele ter falecido, porque era um músico fantástico, e com certeza estaria hoje aqui muito interessado a dar também conteúdo, fez-te dizer que uma palestra sobre o Lundum, assunto do qual eu não percebia nada, porque, de facto, nunca me dediquei a existência, mas que dá vontade, ou daria vontade de haver uma espécie de congresso, e que as pessoas não fossem para lá todas, cada uma, defenderam-se necessariamente uma perspetiva qualquer, mas que... Aí admitavam que há defesa de tese e argumentos mais favoráveis, ou à tradição marga, ou à tradição brasileira, ou à tradição africana, ou à tradição até ibérica, mesmo, na Espanha, na Europa, não havia nenhum fado, mas houve os cegos que cantavam a mesma coisa, a tradição do canto do cegos, e depois cantavam uma coisa que não é fado, mas do ponto de vista literário é mais interessante ainda, que é o pícaro, não é? O pícaro é o romance do século, e, portanto, bom, mas, evidentemente, eu estou quase totalmente de acordo com o Marcos Alberto Sardinha, nesta recuperação das tradições populares, que vem desde a Idade Média, e dos cantores ambulantes, ou dos cantadores ambulantes, que eram fundamentalmente o sexo, que andavam pelas feias, andavam, depois quando houve transportes, andavam os transportes... E foram muito maltratados pelos estudos de música tradicional, muito ignorados, infelizmente. Agora, os problemas folclóricos são complicados, porque hoje, até porque o planeta é uma aldeia global, ainda é mais complicado, é a imitação. E a fuga, aquilo pode parecer o plágio, a fuga natural ou criativa ao plágio, ela é constante. É o plágio deliberado. Sim, é o plágio, claro. Se calhar. Foi, foi, foi. Mesmo na questão do fato, já agora, na questão do fato, eu incluí no meu livro de 4 CDs, de recolhas de romance de todo o país, para mostrar, para documentar musicalmente a trance. E o Guilherme Mendes, se eu não tenho um artigo no jornal, se caixa abaixo, não é? Porque, não podemos saber a lei, não é? E depois dizia, ah, porque o romance tal, é o fago, Maria Vitória, o outro é o fago do Alfredo Marceleiro, que falou, ah, pelo romance tal, é o fago assim, ele é finto do Romero, não é? Deu aquilo para o Guilherme, ah, e o pai disse, ah, isso é tal, 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 e descobri logo ele, mas é de faz. Eu saí no Jornal de Leves, aquela ativa polémica com ele, depois respondi, não sei. E a minha resposta era simples. Ele não deu, na verdade, o meu livro. Porque eu tenho um capítulo dedicado só a essa matéria. Ou seja, ah, não sei. Estamos em Lisboa, nos finais do século XIX. Estamos em um ambiente da revista, se dizemos, no Parque Maria ou no outro sítio parecido. Os séculos iam assistir aos teatros de revista, para captarem músicas, para captarem temas, etc. Mas também, mas também, o movimento era contrário. Quantos temas musicais estarão registados, em nome de A, B ou C, e que serão da tradição popular? E que serão de temas que essas pessoas deram a um morceguinho para fazer, pagando 50 paus ou 2 pistões, faz-me um tema musical sobre isto, assim e assim. E oferecer, quantos, quantos, não é? Não sabemos, portanto. É claro que o movimento musical de Lisboa para fora existiu. Ou seja, do teatro de revista para os ceguinhos e para o país existiu. Há muito, muita música de revista lançada pelo país rural, que foi lançada para os ceguinhos. Mas o centro de universo também existiu. O centro de universo também existiu. Há muitos temas populares, que foram adaptados pelos músicos de revista, e que depois foram adaptados pela STA. E, portanto, vá-se lá agora a saber. No mundo popular, o intercâmbio, os movimentos do culto para o popular ou do popular para o culto são constantes. Constantes. Mas eu também acho que não é só os cegos, ou o cegos cegos, a tradição do fato. Mecaneadores musicais que há com o país que cantavam nas sabermas. Até que não eram cegos. Eles cantavam nas sabermas e cantavam o símbolo que invoca. Ou cantavam nas chueiras. E o que nós vemos agora, por exemplo, aqui no Mínio ressuscitado, a desgarrada, que tinha desaparecido durante décadas. As cantigas ao desafio, que é um fundo de criatividade permanente também. Embora os epigmes aparecem sempre, os imitadores baratos aparecem sempre, mas aparecem sempre os tipos. Mais ou menos, digamos, mais ou menos, eu não digo geniário, mas mais ou menos, adultos com o cantor agora, aí do Mínio. O Quimaleiros? O Quimaleiros. O Quimaleiros, caso de genialidade popular, pega nas coisas e vê com alguma graça não se vê nessas coisas. Não, ele se calhar até conhece os folhetos e inspirou-se muitas músicas. O Quimaleiros, o Quimaleiros, o Quimaleiros, o Quimaleiros, sabe como é que começa o Quimaleiros, como é que há? Com uma frase minha, pai. O Quimaleiros é uma entrevista qualquer. A dizer assim, o Quimaleiros é o verdadeiro continuador da tradução popular melhor. O que é? Ainda ninguém lê isso. E eu digo, alguém lê isso aqui? Ou eu lê uma entrevista disto. Por tal tempo, abre-se uma frase ali. Logo a outra. Mas, isso, repare, eu falo de um ceguinho. Mas não falo dos ceguinhos. Não falo dos ceguinhos, não falo dos ceguinhos criadores, não, não. O fato mais ficou um anseio. Seja composto por ceguinhos, seja pelos ceguinhos, seja pelas... Mas é como os trovadores também. Com os trovadores também. Os brais. Os trovadores. Os trovadores. Os trovadores, enfim. Quimaleiros da Mora? Mas é suficiente para vermos que há uma tradição popular, para falar musical, desde o século XIII ou XIII. Mas, repare, eu salientei que depois também existiam uma estabeleção, assim, apolares, que não eram profissionais, mas eram profissionais, que eram uma compensação voluntária para a exibição, não é? Portulares tinham pras tabernas e cantavam também fado. E o fado ao desafio. O fado ao desafio é importante porque a componente satírico-jocosa, daquilo que eu disse, do fado primitivo, esse primeiro fado corrido tinha muito de falar ao desafio. Porquê? Porque esses grupos tinham que agradar ao público, tinham de cativar, está uma questão de como hoje seria de audiências, não é? E, portanto, o repertório tinha de ser sucessivamente variado para sair até ele. Ora, na componente satírica eles usavam muito um género de desafio, já preparado, entre uma moça esquiva e o jovem atrevido. O rapaz procurava-se sucessivamente, sempre a cantar. Ela respondia, manda-me e tal, e eles avançavam. E havia este tipo de... Aqui está um bocado a fugir ao poema narrativo. Mas também é uma história. É uma história na medida em que ele tenta alcançar aquilo que quer, Portanto, há aqui uma história também, mas, digamos, dialogada e repentista. Muitas vezes a parte deles é já mais ou menos preparada. Mas o canto ao desafio também era utilizado nesse tipo e, sobretudo, ao fato corrido. Sobretudo ao fato corrido. Neste ambiente... No norte era diferente. Melhores, chuvas, etc. Na verdade, sobretudo a grande ambiente. Neste ambiente internário era muito o fato corrido. Que depois, pelo seu ritmo, me soube também ser gravado. Está vendo? E daí que os raios-facólicos de todo o país tenham fado, fado-fado isto, fado-fado-a-minho, fado-alhinho, fado-a-de-sino, fado-a-sato. Depois, só características escureu gravecas que eles introduziu... E depois puseram no nome de fado. É um mútuo. É interessante a agungerir. Eu estou a lutar para oaatos... E a mesma forma, de modo que erradia, de vários lados, ou que têm origens diversas, mas que se cristaliza num certo momento, num certo, têm certas inconstâncias. Isso é que é interessante. Como é que, por exemplo, nasce as casas-se-falques, em Lisboa, não é? Não, só porque tive as tabelas, mas lá está. As tabelas depois começaram, o político da classe média começou a ter uma exigência melhor. E propriamente, para ler a tabela não havia falta, os próprios tabelas começaram a criar outro conforto e deixavam-se chamar tabelas, passavam-se chamar a casa de falta, começavam a servir refeições e tal. Não, não lembro. Pois é um bem duxo. Não, e eu não lembro. É um bem duxo. É um bem duxo. O Maria Maria, que numa universidade católica, apresentou uma tese sobre a origem religiosa do canto do fardo. Ou seja, cantar olhos fechados, cantar para cima, com os olhos… Não, mas virar um dos olhos. Ele não é? Ele é que eles se chamaram. Ele é um som. No som. No som. No cardenário. Não conhecem esta, Cátia Turan. Cátia Turan. De facto, eu manteço o teu momento sobre isto. Porque eu andando a procurar assim umas coisas, encontrei... E achei a piada, porque, quer dizer... Enfim, isto é um caudo enorme onde tudo se mistura, não é? Ah, isso é um momento de mantejo a calerar. Mas disto por virar os olhos, pronto. Ah, também ela especiava o facto de algumas cantadoras, ou cantadores, irem de preto. Dizem que foi a Malé que introduziu isto, não sei bem se foi, se não foi, então foi o local. Mas durante muitos anos era só preto. No setor das cantaneiras, que é uma palavra que também não se usa para cantaneiras. Sim, sim, sim. Exato. Todo um conjunto de coisas que, de repente, define realmente um género. Foi. Que não era género. É, é uma típica, é uma característica em todos os campos, que é, na primeira altura, que estabiliza-se um modelo que vende, e que atrai, e que depois... E que sobrepõe a muita outra coisa. A Amália, por exemplo, não se fala da Amália, senão como fãdista, que por agora, a Amália parece que é só fãdista. A Amália tem que cantar a folclore. Sim. O número de fatos que a Amália canta é reduzir isso em relação a toda que canta a folclore mundial. Aliás, ela pode, aliás, ela própria disse que é. A Amália cantou o ensino dos Estados Unidos, ela catou o jéss. Ela tem o gosto de ver o jéss. Sim, sim, sim. A Amália cantou o jéss. Agora, a Amália foi distante. É uma coisa também. É outra coisa, a joitada, não é? Ele cantava o folclore muito bem, ela tem o... Todo o folclore de Portugal, e as pessoas do Portugal, do Espanho, do Espanho, da França, tem a Tarantela, e também a Tarantela. A ilogia espanhola acabava. Sim, sim. A Amália é muito bom. A Amália é muito bom. E sempre com grandes sucessos. Sempre com grandes sucessos. Sempre com grandes sucessos. Até a Itália e a Espanha, que os espanhóis cantavam. A Amália é muito bom. Como? A Amália a cantar, folclore italiano ou espanhóla, tinha mais sucesso que os cantores nunca. Não, 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 não. A Amália é muito bom, não é? Mas basta ver já gravado o que é o interesse da Itália ou da Urbénia. Não, não é? É uma coisa. Teatros inteiros, ao rumo, não é? Sim, sim. Eu lembro do último espetáculo que ele utilizou, que ele colocou, veio gente do Japão para assistir aos espetáculos. Agora, a Amália é só fatista, não é? Não, não, não. Aliás, ela tinha uma característica realmente interessante, ela cantava tudo aquilo que sentia que dava com a sua voz, que não dava para se cantar, tudo aquilo, que fosse como fosse, não era safado, ela própria dizia isso. Não, ela era muito inteligente. Acho que há dois problemas ou duas questões que nos acometem e que são estas que são difíceis de resolver. Uma delas é o problema do género que já vem do romantismo. Porque é que há pessoas como a Amália, como o Zé C. Afonso, que transmutam de um nível relativamente bom ou interessante para qualquer coisa absolutamente extraordinária. Por exemplo, há uma canção do Zé C. Afonso que sempre que eu ouço, fico extremamente comovido, que se chama O Mar, Canção do Mar. Uma coisa favorosa, não é? E em relação à Amália, com certeza, a gente ouve uma coisa que é dada pela Amália e vê imediatamente que aquilo é outra coisa completamente diferente. E no jazz é a mesma coisa, não é? Vive até muitas vezes do improviso, do ambiente, ou se o que foi numa casa de jazz, não é? É diferente de ouvir jazz na Globo em que não há ar livre, com a audiência passar por cima, toda a altura. Portanto, é de facto qualquer coisa. Portanto, por um lado é este problema porque é que há pessoas, de facto, em todos os cantos, não é? No fundo da vida, que se distinguem profundamente de outras, não é? Isto é extraordinário. A outra coisa é o problema antigo, também que vem já do século XIX, e típico da etnologia, que é o espírito dos povos, não é? Aquela coisa do Namun e outros, não é? Para distinguir os espanhóis mais vivos e vibrantes, os portugueses mais sonhos, não sei o que, não sei o quê. Quer dizer, que é sempre uma coisa de cairmos nestes problemas da identidade dos povos e do espírito dos povos, que é sempre muito perigosa. Porque é uma espécie de jazz que abre todas as portas, mas não há nada. Tipo, não é? Tipo, não é? Tipo, não é? Tipo, não é? Pois, pois, pois. Exatamente. Criar esses protótipos, esses arquétipos, que são perigosíssimos porque depois reduzem tudo, não é? Eu lembro que foi dominado por uma cultura chamada Indo-Europeia. Agora se sabe a países asiáticos, médicos, orientais. E por isso há os emigrantes sempre, os judeus errantes, ou os portugueses navegadores, não é? Também não é bem diferentes. Há pessoas aqui que o vi a nosso lado, não é? Nunca se sabe. Mas agora, agora, essas coisas são realmente complexas e... E depois há a introdução também da telefonia, que de princípio não era necessário que as terras tivessem eletricidade. Eu cheguei a ir uma vez ali, numa aldeia da Beira, num fim de ano em que até pedia ao rapaz que me levou lá, que era o filho do meu, que era um aluno do Carlos Alberto, do Instituto do Carlos Alberto, e gostava de mostrar tudo quanto havia de mais exótico que é de um jingo e tal. E levou-me lá, num fim de um ano, era à véspera de novo, uma aldeia ali da Beira, em que aquilo era de tal modo perigoso, não é? A descida para lá, com uma tempestade tremenda, tudo em lábima e o jipe quase a cair nos abismos, a não poder fazer as curvas, etc. Eu só lhe peço ao filho do meu favor que me deixasse chegar ao próximo ano, porque... E depois chegámos lá numa casa, de umas pessoas que até tinham ainda um daqueles trilhos antigos e tal, e não tinham eletricidade de um nada. Há dois velhotes que estavam ali isolados de um nada. Aliás, só foi o Herói Roberto Ribeiro que dizia que as coisas mais antigas, ou mais arcaicas de Portugal, que se encontrariam nas montanhas também. Isto é um dito que vale como vale todos estes ditos assim simples. Mas a verdade é esta. As pessoas tinham lá um radiozinho. E eu perguntei, então, mas ouvem aqui música e tal, como é que estão aqui a para do cocó? É que temos aquele radiozinho das pilhas? Enquanto há pilhas... Mas a questão dos gérios é uma questão até filosófica. Porque se quisermos ler o livro do Acácia e a Necessidade, podemos... Pá, quantas Amálias não ficaram nas aldeias para eles? Quantas vozes iguais às Amálias? É de Ipiaf. É uma coisa que há Amálias, não é? Porquê que foi em Ipiaf? Por circunstância. A gente só constata que existe. Por circunstância. Por circunstância. Por circunstância. Por circunstância. Por circunstância. Sempre uma regressa abissal em relação aos outros músicos. Claro. Portanto, mas... Como é que eles já são homens? Tão jovem, né? E são fundadores, são fundadores de civilização, cultura, etc... Eles já... eles existem, é claro. Como é que se formam? Como é que se formam? É, 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 é o melhor dos versos aulas. Como é que há versos aulas? É, os versos aulas eu te explico bem. Se calhar existem outros, e ficavam desconhecidos. Obrigado, Sr. Presidente. O tempo é outra música.